Das roupas velhas do pai, queria que a mãe me desse uma mala de garupa, uma bomba chai Queria boinas e alpargatas e um cachorro companheiro, pra me ajudar a botar as vacas nesse petiço sogueiro E editei uma tabuada, e o meu livro queres ler, vou aprender a fazer contas, e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu Bento saiba que ela é o meu bem-querer E se não for Um por escrito eu não me animo a dizer E se não for por escrito eu não me animo a dizer Ranqueiro gaita de oito bachos, pra ver o ronco que sai Botas feitinho do alegrete Esporas e mirocai Lenço vermelho Até peguei Iguaiaca Compradas lá no Uruguai Que é pra me digam Quando eu passe Saiu Igualzito Ao pai Que suador rapaz Vamos testar